E aí seus voados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Léo da Rorte, rapaziada, mano, é o seguinte, tô escondidinho aqui embaixo porque hoje eu acho que eu vou comprar meu carro novo também, ó meu carro velho, hoje, mano, eu vou lá no ferro velho, agora, tá ligado, vai eu e o Renan. E eu recebi uma proposta, mano, dos vídeos que eu tô fazendo, de ir lá nesse ferro velho e lá tem um mega xeretinho, o cara já me mandou foto, sabe, muito lindo, mano, eu tenho nada pra ver e eu, se eu gostar, eu já falei que eu vou ficar porque eu quero muito esse carro velho no canal, mano, deixa eu levantar aqui, tem que falar no baixinho, ó, tá vendo? Oi, tô aqui só, tô só por aqui mesmo. Não, é que eu tava vendo negócio na XJ aqui. Renan, precisa de você rapidex, e aí boquinha, pessoal, é boa? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, toda vez. E o seguinte, achei, eu acho que eu achei, no ferro velho. O carro, o carro, o carro, mano, eu já vi, mano, eu vi, né, foto dele, tipo, já mandaram, é um xeretinho. Nude isso, cara. É um xeretinho, bom, bonito, né. Eu lembro que a gente foi lá procurar e, tipo, não tinha xeretinho, você deve ter. É, então, a gente foi na garagem e não tinha, tá ligado, xeretinho. Mano, o cara me mandou foto, é tão agitadinho, tá, mas a gente tem que conseguir, tem que conseguir. Eu não quero ver, mano. E é ferro velho lá, tá ligado? É ser o que você falando. Eu acho que vai dar. Como é que compra um carro, ferro velho? Mano, não sei, né. Você não vai comprar peça, né? Comprar um carro inteiro. Desmancho, cara. Tomara que tá andando. Funcionando, mas também tá bom. Mas vamos lá comigo. Agora? Não, agora mesmo. Pega lá, chave, então, meu Deus. Deixa eu ver. Ah, preciado, acho que eu já vou enxar aí agora. Moleque, tá tudo aí? Não sei, Renan, não chegou ainda não. Então, top, 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 top. Bom, vamos nessa. Cartinho. Partiu. Mano, tomara que eu encontre o meu carro velho, tá ligado? Que é novo. Mas você viu as fotos e gostou, velho. Não, então, tipo assim, eu não quero ir lá ver o carro. Ah, esse é o carro, é o suspense, tá ligado? Não, mano, eu quero logo achar o carro. Se eu achar o carro, já achei. Já vou voltar pro carro hoje. Se eu não achar, fodeu, mas tomara que eu ache. Se o título for, achei o carro, é porque você já sabe que eu já achei. Se eu não achei o carro, fodeu. Vamos lá ver. Mas você viu as fotos e gostou, velho. Só vê se tá funcionando. É mesmo. Tem que dar uma vortinha. Se tá funcionando, não é só trazer o bichinho. O boquinha lá, ó. Tá resolvendo ver, ó lá, ó. Tá desconfiadinho, né? É, você também estava do nada ali vendo moto, não sei o quê. É, eu estava vendo o cantinho. Aí do nada apareceu, ainda bem que eu estava bem no cantinho. Nossa, cabelo grande aqui da minha mãe. Aham. Sei, ah... Ah, menina, nada. Vamos nessa, vamos nessa. Bom, gente, chegamos aqui no Ferro Velho. Mano, tomara que o Ferro Velho esteja inteiro, mano. Não quero parar lá dentro. Não, mas para aqui, não. Mano, eu acho que aqui é o lugar ideal. Porque eu quero... Será que tem um carro inteiro aqui? Tomara que sim. Ele era meio que o Ferro Velho é mais espesso, né? Ah, ele falou que o carro estava aqui. Vamos ver. Mas vamos lá. Ah, ô, porra do caralho. Mano, olha ali. Olha lá ele ali, Renan. É esse carro aqui, ó. É que é o chevetinho? É, mano, é esse aqui. Mano, e aí? Estou gravando já. É isso aqui, a máquina, rapaziada. É esse carro aqui que ele mandou a foto. É o chevetão. E aí, velho? E aí? Estou na boa? Mano, deixa eu ver o carro. Olha aí, ó. Mano, olha esse chevetinho, rapaziada. Falei que estava inteiro, mano. Aí, ele pensou que estaria daquele jeito ali, ó. Só a carcaça da primeira imboca da parafuseta. Mano. Esse aí é que já desmanchou bastante. Esse aqui está rodando. Esse aqui está rodando? Está rodando. Liga lá, liga lá. Vamos ver, quero ver. Rapaziada, olha esse chevetinho aqui, mano. Mano, que louco. Ué, ele abriu por dentro. Os macetes. Ó. Ó. É que funciona. Vamos ver. Ó. Ó. Não. Não, louco, tem turbo? Tem turbo, viado. Olha aqui, tem turbo? Não, é aspiradinho. Ah. Aqui tem um relógio que é turbo, né? Ah, tá bom, então. O sucato. Vai, a trivela aqui, ó. O quê? Vamos ver. O que eu tô fazendo? Abre a janela. Vai quebrar, Renanão. Não, não quebra, não. Não abre? Vou mexer, não. Vou mexer. Só depois que você falar que você vai comprar ou não. Vai que eu quebro. É, vai que você quebra. E aí, velho? É isso aqui, é o carro? Mano. Tá. Rapaziada, olha o chevetinho, tá ligado? Eu já tinha visto foto dele. Eu tô vendo em primeira mão junto com vocês. Por isso que eu tô olhando o carro. Não tô falando tanto. E aí, Renan? É o chevetinho. Tem um detalhezinho, né? Não é aquilo que você queria, não é, velho? É, não, era desse jeitinho. Tá toque, eu gostei, mano. Tipo assim, eu não ligo esse taquadinho aqui, se falta metade do para-choque e tudo mais. O que ele vai até fazer, vai fazer um preço bacana. Rolou o preço. Aí, tá vendo? Você vai destruir também depois, não vai? É, não, esse carro tá rodando, tá andando, pode andar. É, mano, olha o chevetinho. Ele tá até rebaixadinho. É do jeito, rapaz. É só um montar e andar. Vamos ver. Mano, tá... Eu vou dar um rolezinho. É, não é pra dar uma vartinha? Vamos lá. Nossa, mano. É, abre o motor. Me motor. Vixão, aí, agora, velho. Mano, olha o motorzão dele, velho. Bagulho é grande. Na verdade, vou organizadinho, né? Não, tá top. Olha o tamanho da bateria fazer o bichão pegar. E esse aqui é o que? Água? Limpador de parabéns. Limpador. Eu acho. Aquele alinhamento ali de gasolina. Carro de carro velho, eu entendo um pouquinho. Parece uma frigideira. Parece do Google. Mano, na moral, velho. Olha o tamanzinho do motorzinho, mano. Que bonitinho. Parece um carrinho de brinquedinho. Meu amigo. Ah, gostei, nego. Ah, eu também? Curtiu? Nossa, já pensou, mano? Já pensou, né? Chegar em casa, puxar vetinho, montar meus amigos. Esse aqui é o meu carro novo. E, velho, lembra o que eu falei? É um carro. É um carro velho? Não é um carro novo. Lembra o que eu falei? Eu quero... É, vai quebrar um charvet. Mano, lembra o que eu falei? Eu quero, tipo, um carro pra destruir, sabe? Tipo, um... Sabe? Um carro pra zoar. Zoar, zoar, zoar. Mano. Pô, deixa eu perguntar. Tem como deixar o charvetinho conversível? Cortar ele? Tem, só meter a serra. Ah, é? Vou pegar uma ferramenta aqui, vê aí. Já deixa cortado aí. Não, é disso que eu tô falando, mano. Pô, não, é bonitinho. O meu carro, eu vou soldar. Eu vou soldar a porta aqui, ó. E o dilema dele vai ser só entrar por cima. Vou cortar tudo aqui, ó. O dilema só vai poder entrar por cima do meu carro. Vai, vai, vai. Tipo, eu imagino cortando aqui assim. Isso, isso. Só um para-brisa. Aham. E o que é isso aqui? Não. Meu Deus. O dilema... O dilema vai ser cortar aqui, soldar a porta e só vai poder entrar por cima do meu carro. Aí, fechou. Que é o que eu já corto. Não, não. Mano, vocês estão gostando? Vocês vão curtir essa ideia, tá ligado? Eu tô fazendo mais porque vai ser muito engraçado. Eu tô imaginando a cara da rapaziada lá de casa, sabe? Olha o meu carro novo. Mano, vai ser muito legal, velho. Vamos dar uma voltinha? Vamos dar uma voltinha? Quer dar uma voltinha? Quer dizer, você é, Renan? É, vai ser. Eu vou. Não, eu vou dar uma voltinha, mano. Será que eu vou saber andar? Vamos ver. Ah, é seu, não. Como que abre, caramba? Não, deve ser por dentro. Eu tive um Google Quadrado, né? Só abri por dentro. Vai comigo que você vai me ensinar os macetinhos aqui. Mano, deixa eu ver o celular aqui. Rapaziada, vamos ver por dentro. Mano, eu tô vendo junto com vocês aqui. Abre aí. Ih, caramba. Abriu, abriu. Pô, cadê o freio do carro? Ô, não tem freio? Tem? Fiz a firma que tem. É péssimo. Ah, beleza. É assim mesmo. É porque é 2020 isso aqui, mano. E o CDzinho deles, cara? Roubaram, e é? Roubaram, o rádio roubaram. Vamos ligar o carro aqui. Ó, pegou. É função. É função. Ele tá de boa cabeça. A linha é mentira. Ah, mano, pera aí, amor. Ó, é rodovia aqui, tá, Globo? Deixa eu ver aqui, Gabriel. É, clava aí. Vai que eu vou pegando detalhe aqui. Não tem cinto, não? Tem, tem. Sinto muito. Eu sinto. Tem, mas não tem o bagulho aqui. Não, eu vou segurando. Ah, meu Deus. Não tem o bagulho aqui, ó. Não tem o bagulho aqui. Ajeita o transor aí. E a ponta, que ele... E esse aqui não tem? Não é situação. Ai, acho que eu tô no meio do Ford. É, vai ser no portão aqui, bicho. Já compra o carro batido, tem que dar mais tempo. Ai, ai, é o outro lado. Meu Deus do céu, aquilo é outro carro aqui? Vai, vai, vai. E aí, vem freio, mano. Tem sim, vai, visa Ford. Você acabou, é aí. Ih, ele pegou ali. Vai até um Porsche atrás. Mano, tem a parte no Porsche aqui. O Porsche. Fala pra trás, Renan. Freio, 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 freio. Você tá freirando? Caramba, vai bater o carro aqui, ó. Pô, meu, eu tô sensível. Leo do céu. E o Cambim? O Cambim tá... Justinho. Meu Deus. Ó, eu tô suando. Segura o meu celular aí. E você acha que eu não tô como? Meu Deus do céu. Leo, vai pro... Tá vindo a moto, peraí. Peraí, a moto toca lá. É difícil frear, eu te juro, Renan. Depois você vem dirigir pra você ver. Tá, vai, 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 vai. Tô sensível. Meu Deus do céu, Renan. Jesus de Cristo. O que que você quer? Tá, eu tô fora. Entrou a marcha. Entrou o céu. Certo, cando, chegou vim... Chegou vim poeira no ozoic. Ó, peraí. Ó, o volante. Ah, só o alimentinho só. Meu Deus do céu. Você tá vendo os defeitos, vê as coisas boas do carro. Não, pera, meu defeito. Tá andando. Tá, tá. Tá gostando, ó. Tá, tá dando uma toadinha só, Renan. Ah, é pra escritura. Entra aí. É aqui? Entra. Nossa, retrovisão é limpa. Vamos ver. Não, mano. Ó, mano. É bonitinho, bonitinho, ó. Aí, aí, rapaziada. Estão gostando, mano? É esse carro aqui, né? Liga o som para oi, Leo. Não tem outro som para oi, Leo. Com a notação, tá, ô. Nosso carro tá fazendo fila de carro. Tá mesmo, Leo. Vai, corre, corre, Leo. Tem retrovisor, meu Deus. Vai subir se me... O freio, Leo. Míssele tá partindo. É cada soco aqui daqui atrás. Mano, e aí, rapaziada. Vocês estão curtindo, mano? Eu tô, eu tô. Olha o que tal, mano. É só um alinhamento. E aí, fica de zero. Olha o que tal, mano. O freiozinho top. O freio faz o freiozinho. Você não se abre aqui a trilha linha. Por que eu freio desse jeito? Tem como arrumar? Tô tentando mexer aqui na... Ah, deixa quieto. Puxa de lado, né? Puxa de frente, puxa de costas, puxa de... Tá freio numa roda, hein? Tá freio numa roda. Olha onde que eu vou. Só que vem certinho que você tá vindo o carro, hein? Da direita vai. Vai daqui... Ah, deixa esse cara passar aqui. Ele tá com carro bom. Vai daí se for daqui. Aí é o golzinho correndo pra caramba. É, não, espera aí, Leo. Freia, cara. Parece que o tanque de gasolina dá pra escutar gasolina batendo aqui, Leo. Sério? Plim, plim, plim. O álcool, né? Aí, foi, foi, foi. Ele tá reguladinho ou não? Não, tem que não regular ele. Então... O carro tava parado, fazia tempo que tava parado. Pô, mano, você achou esse carro pra mim, velho. Eu só queria... Eu queria um carro assim, ó. Andando, velhinho, tipo... Tem que aguentar o baque. É, tem que aguentar o baque. Que eu vou brincar com o carro. É, é de aqui. Ai, moço! Meu Deus do céu. Nossa, eu não sei onde eu tô, rapaziada. Eu pensei que eu tava... Não na preferencial e veio caminhando do meu lado. Nossa, tem essa curva aqui. É atração traseira? É traseira. Pra fazer drift. Ai! É. Rapaz, não faz não. Só o mal freio. Só o mal. Só trocar os quatro freio. Onde que eu vou agora? Aqui, ó. Não foi isso aí, não. Vocês não sabem o medo que eu tô aqui atrás. E eu tô... Vira, Léo, pelo amor de Deus. Mano, não vira, parece... Mano... Ó, freio, freio, vem. Não, cadê esse dono? Não, eu tô freando? Ô, não tem? Tô caçando o freio aqui. Engatou. Pô, tô bom, mano. Namorado, depois você vai dar uma dirigida, né? Deixa comigo. Pô, eu quero fazer um vídeo com meus amigos dirigindo o carro, velho. Caraca. Ei, Jesus. Onde que vira, onde que vira? Hã? Pode ir reto. Pode ir reto? Vamos ver se ele não é Brasília. Abadrada, vocês estão gostando do carro, mano? Tipo assim, o primeiro rolezinho. Um buraco? Mas não oficial. Cara, eu... Mas você foi comprar esse mesmo, né? É, então. Mas tipo, já tá sendo um role, mano. Ó, eu gostei do carro, mano. Ah, é bom. Gostoso que é tração traseira, na hora que ela acertadinha. Mano, ar-condicionado, vidro, traveleve, mano. É, canteador. Turbo. Tem... Tem turbina. Sete solar. Sete solar, mano. Tem tudo que bom esse carro aqui. Tem quinta também. Hum, tá fedendo o freio, viu? É mesmo. Mas eu vou te dar um pouco de novo, achei. Nossa, o freio de montar esquentou. Pegar fogo no Chivetinho. Ô, eu juro, não tem freio, ó, Renan. Ó, ó, ó. Ó o buraco. Meu Deus do céu. Chivetinho da hora, né? Tô comprando ele, você acha que vale a pena? Bonito, né? Mete o pau, Marco, velho. Aí, ó. Bruno, você já começa a arrumar assunto com o Zé, né? É, Zé, hein? É, eles gostam de Chivetinho. Chivet faz até amizade também. É, bicho, chiveteiro, são unidos. É, namorado, eu curti o carro, mano. Bruno, o barco vai adorar, né? Opa. O terceiro não sai, não, né? Onde que é? Passei? Não, passou não. Onde você viu uma Mercedes Vermelha, lá? É, onde é uma Mercedes, viu? Isso. Ah, um bico atrás dela? Um bico atrás dela? Não, não, olha lá. Tem um bico sobre de mão, para. Não, não, para não. Aqui perto do meu carro, né, mano? Não, vou dar uma sombra. Nas pedras que vai. Ah, parou! Não parou, não. Deixa que eu já vou... Vai dar um rolezinho agora ou não? Ah, morreu, mano. Miserys. É, não, deixa só o senhor andando essa vez, né? Ai, meu Deus. Mano, eu achei nervosa, velho. Nervoso, olha aqui. Mano, é top demais, velho. Que Chivetinho é esse, mano? Eles estão presos. O que foi? Tá ajeitando o cinto. Tá ajeitando o cinto. Você gostou do Chivetinho? Eu gostei, mano. Não, é da hora. Mano, rapaziada, comenta já, mano. Comenta aí, você gostou do meu Chivetinho? Porque, tipo assim, é esse aqui mesmo. Eu quero ir embora com ele já, mano. Tipo assim, será que eu já vou ir embora com ele, Renan? Ou espero esse vídeo? Acho que é difícil achar um assim, sabe? Ele achou já, então... Não tem, não vai ter outro, rapaziada. Olha aqui, mano. Dá um ajuste. Não, ajusta aí. Top, top. Aí, aí. Aí, Renan. Mano, eu vou conversar com ele. Ele falou o valor pra mim. Se ele abaixar um quentão ali pra mim, eu vou ficar com ele. Não. Compensa, compensa. Compensa, né? Nossa, rapaziada. E aí, mano? Curtiram o Chivetinho? Eu imagino. É um... Ou não? Um gato. Passou o vídeo. Um pequeno detalhe. Não dá nada aqui, esse amassado aqui. Imagina o vídeo, capotando. Mano, vai ser louco, velho. Bati meu carro em dois meus amigos. Nossa. Você vem, você fica na rua do grau, bate numa árvore. Nossa. Isso, é isso, mano. Eu quero ver meus amigos, mano, andando com esse carro, sabe? Porque a gente tá acostumado, Renan, a dar um toquinho no freio. É sério, gente. A gente não, velho. É diferente. Dar um toquinho no freio, o carro frear. Ah, mano, eu juro que esse carro, o freio é muito longe. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, mano, é possível. Rapaziada, ó. Que cheirinho de carro velho. Não, tem. Eu tive um gol quadrado, 91. Esse é mesmo o cheiro. Que ano que eles quiserem, falou ou não? Não sei. Ó, tá vendo? Tem que falar agora, hein? É dentro, não, é pedrinho. Rapaziada, ó, vou colocar a câmera aqui embaixo pra vocês verem. O acelerador, mano, é lá embaixo, tá vendo? Mano, é só um tequinho, ó. O freio, ele passa pro pé aqui, ó. Mano, quem tem carro, quem dirige, sabe que isso aqui... Olha isso aqui, ó. Mano, o freio, não freia isso aqui, ó. Tá vendo? Tem que ir lá embaixo. Tem que ir lá embaixo, mano. Puxar o volante. Mano. Ai! Nossa, mano. Tinha a barata ali, velho. Você viu? Tá ali ainda. Cadê? Olha lá, não pedi. Onde? Lá, lá, lá. Onde? Eu não tô vendo ainda. Segura a câmera daqui. Agora foi embora, hein? O editor, volta no replay que a barata quase desceu no meu pé. Rapaziada, olha ali a barata, mano. Mano, tem uma barata dentro do meu carro novo. Olha ali. É sério, mano. Você não faz de rir. Ah, ela tá atrás do pedal, ó. Deixa de estimação. O nome dela é Jeremias. Vamos ver no portal do vídeo, né? Ah, tem documento. Tem documentinho. Deixa eu ver aqui. Mano, a barata... 2018 o carro? Ah, não. É o documento de 2018. Não, o documento é sério. Não, tem 2020 também. Esses carros é facinho de manter porque não paga no IPVA. É, sim. Não, é fácil. Nossa senhora, documento é que não falta, meu. Sério? Rapaz do céu. Pelo menos ficava certinho, né? Nossa, maneiro. Bem mudou, né, Léo? Nossa. É que vem do nome dele desde 2012. Meu Deus, cara, vai matar nós. Vai pegar saco o carro. Vai deixar lá, hein? Como é que ano que ele é, Léo? Qual ano que ele é? Ô, Renan, na moral, mano. 84. 84? 84. Velho do céu. Eu andei em 91. 91? Esse carro já tava andando. Já tava andando faz tempo. Eu tava até quando eu era nascido. Na verdade, na hora que eu tava aprendendo, André já tava andando. Mano, vamos lá conversar com ele que... Cara, você já tem um documento aqui, né? Não, imagino. Ô, chefe, você tem que avisar, mano, que o Jeremias tá dentro do carro. Jeremias? Você não criava um bichinho de estimação ali, não? Não. Tem? Cadê? Fui pisar no freio, isso é uma barata lá de Dyer. Ah, não. Quase subi no meu tênis, velho. Vamos pôr uns venenos aí dentro. Não. Se não tem barata, tem rata, hein? Cuidado. Meu Deus do céu. É sério, tem uma barata... Tem? Mas é isso aí que eu quero, mano. É um carro... Não, mas tá ali, ó. Não, não, mas... O cara vai embora. TT é morto. Tava parado, cara. É, não, tem como. Mano, vamos acertar? Vamos. Vou acertar ele, deixar ele redondinho, pra você, você vai andar com ele gostosinho. O quê? Quem falou que o Vitor ia ir na sua na mão, e agora? Tem que enfiar o Vitor pra dentro. Ah, não. Sobe por aqui, ó. É por aqui que sobe, né? Mano, já tá estragando tudo o carro, mano. Não, vai dar certo. Ah, vai, vai, vai. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Aê, subiu. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou acertar com ele aqui, vamos ver se eu vou ficar com o carro. Se eu não acertar com o carro, eu vou embora com ele hoje, que eu quero mostrar pros meus amigos. Ele não acertado ainda. Eu quero ele... Faiandinho, faiandinho, assim. Depois dá uma deitadinha. Vamos ali, então? Bora, bora. Tentar o financiamento. É. Pense o banco à prova. Rapaziada, negócio fechado. Vai novo proprietário num chivete. É. Rapaziada, eu falei, mano. Sem enrolação, tá ligado? Sem enrolação. Agora, mano. Eu vou fazer o seguinte. Vou partir pra casa. Quando estiver chegando pertinho. Eu não quero nem andar. Eu não quero nem andar. Mano, já vou chegar lá, já vou mostrar, véi. Então, no próximo vídeo, porque tem que dar aquela enrolada. Tem que se pagar o chivete, que ele deu um desconto, mas não foi tanto, assim, mas... Foi, deu bom, deu bom. Ele falou que vai me ajudar a cortar o teto do carro. Já achou o carro, tá bom, né? Não, ele falou que vai me cortar o teto do carro, já. Você cortar o meu teto, você é fúria. Aí, rapaziada. Mano, vamos partir pra casa, então. Depois eu quero deixar todo mundo andar, porque o carro vai assim. É, eu quero andar junto com todo mundo. Porque eu sei que carro mais antigo tem uns macetezinhos, né? Isso, isso. É só acelerar e andar, né? É, vamos partir. Partiu, partiu. Mano, vocês estão felizes com a minha nova conquista do novo canal, mano? Não, o novo canal é velho, mas o carro é velho. É tudo novo agora. Canal novo, carro novo, canal antigo, carro antigo. Mano, tudo certo. Valeu? Tamo junto. É nóis, obrigado pelo novo carro. Isso aí, rapaziada. Mano, que louco. Tchau, obrigado, hein? Nossa, rapaziada. Mano, tá felizes? Vamos levar a propriedade, vamos levar a propriedade, mano. Vamos. Pega o meu tripé ali. Renan, vem daqui. Não, vou com você. Ele vai dar, vai dar. Vai matar a saudade? Vou achar o vídeo aqui, ó. Bom, Renan. Rapaziada, ele vai levar o carro lá na oficina dele. Aí o Renan vai me levar lá e de lá, é... De lá eu vou pegar o carro e vou pra casa. É que ele veio pro carro, né? Aí tem que voltar. Aí de lá eu vou pegar o carro. Eu venho com o meu carro, você vem com o seu. Vai que nós chegue lá, né? Que é longe, né? É longe. Bom, rapaziada. Mano, já vamos entrar aqui no chevetinho. Isso, mano. Olha que chevette lindo, mano. Olha que chevette bonitão. Na moral, tô muito ansioso dos meus amigos andarem no meu chevette. Agora é meu, mano. Na moral, vou fazer o seguinte. Vou colocar a câmera aqui, ó. Tomara que dê certo. Mano, vai na acelerada. Tá com o meu carro novo, moleque. Mano, tomara que não caia a câmera aí. Aí, ó. Deu certo de sair com o carro. Mano, na moral, a coisa mais engraçada... Deixa eu virar a câmera aqui. Mano, a coisa mais engraçada, rapaziada, do chevette, é que a manopla dele, é... Ela sai na hora que eu puxei assim, ó. Ó. Ih, não saiu mais. Ih, bloqueou. Acho que ele... Aqui, ó. Saiu. E o carro tá morrendo e agora tá sem manopla. Ai, minha mão. Foi. Mano, é um carro meio que durinho, tá ligado? Mano, eu vou ter que enfiar o carro aqui na coisa. Ihuuu! Mano, que louco, velho. Que louco. A câmera chegou a cair aqui. Mano, esse é meu carro novo, rapaziada. Eu espero muito que você tenha gostado. Mano, de verdade, eu curti demais, tá ligado? Vai ser uma coisa nova pro canal, vai ser uma coisa a mais pra gente estar risada. Agora o cupim de ferro vai poder destruir esse carro, porque esse carro é pra gente brincar mais, tá ligado? Velho, vocês gostaram, mano? Eu já comprei o carro, velho. É nosso. Agora eu vou levar ele pra casa. Vou mostrar pros meus amigos no próximo vídeo. Mano, fica ligado no próximo vídeo, porque vai ser eu mostrando pros meus amigos, eu quero ver a reação dele na hora que eu chegar em casa com esse carro aqui agora. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não põe esse vídeo, demorou. Valeu, falou, fui!